podcast bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom o que vocês quiserem está no ar o podcast mão 93 podcast mão que hoje teremos o desfalque de Marco Belo em estado febril mas voltará ele no 94 pra iniciar esse podcast mão eu vou chamar ele o Sex Symbol bom dia, boa tarde, boa noite, teleco eu estava esperando você chamar o Vessone ele que é o Sex Symbol mas bom dia, boa tarde, boa noite infelizmente hoje não temos o Belo que ele pegou gripe aviária por que seria isso, Vitor Guedes e Rodrigo Vessone? vamos perguntar pro Vessone porque eu estou num estado de graça, de alegria, de felicidade 77 pro pato é o Escambau boa tarde, boa noite, bom dia, Vessa olá, boa noite, boa tarde, bom dia é, eu imagino que a do Belo é por uma ave específica, deve ser, né? muito convívio com ele e aí teve esse problema mas eu imagino a felicidade de Vitor Guedes hoje ah, eu estou em estado de graça é, antes da gente falar da tardia mas feliz saída, enfim desse cidadão do esporte do Clube Coentos Paulista vamos passar rapidinho bem rapidinho mesmo porque não merece muito o assunto é, do empate de Coentos Figueiredo na minha opinião eu vou resumir bem foi uma atuação patética, ridícula todo mundo foi muito mal eu só alivi um pouquinho o Wendel que eu achei que fez uma partida da nota 6 o resto foi ridículo, o time inteiro o Cristóvão foi péssimo nas substituições de novo mereceram as vaias um a um, ficou de bom tamanho inclusive ainda teve uma ajudinha lá do Apito que não expulsou o Cássio uma atuação horrorosa que não foi mais horrorosa porque o Palmeiras perdeu e diminuiu a diferença Teleco, só a pincelada rápida sobre esse jogo que não merece muito comentário pra gente falar do pá cara, cara eu achei terrível o jogo fazia tempo que eu não passava raiva assistindo o jogo do Corinthians assim tudo espalhado um pra cada lado eu achei desorganizado o Corinthians agora depois que chegou o Cristóvão a bola chega mais rápido o ataque isso é verdade ele deu um pouco da posse de bola pra chegar mais rápido o ataque mas chega lá e e fica uma salada não vejo acontecer nada mesmo o gol foi do Danilo foi assim bola parada ainda mais do Danilo a bola tava parada mesmo pro Danilo chegar adoro o Danilo super fã mas acho que já não dá acho que tinha outras opções lá em campo vamos ouvir o Vessoni que você é uma morada igual eu o Vessoni não o Vessoni é o Miguel de Paiva Neto da ZN a legião da boa vontade esse ser humano que sempre viu o lado positivo quem que você viu de bom nessa atuação patética do Corinthians Rodrigo Vessoni não achei patético como você está dizendo a situação pra mim contra o São Paulo foi pior do que a atuação contra o Figueirense os dois foram horrorosos mesmo sendo um clássico eu achei pior o time aparentemente não tá mais tão compactado como tava e aí você pega a diferença de abafo contra o Curitiba e o abafo contra o Figueirense foi o mesmo abafo só que o Corinthians contra o Curitiba tocou quase 700 passes o Tite tirou um zagueiro e parecia que a zaga tava tudo bem lá atrás não tomava contra-ataque em nenhum momento conseguiu amassar o Curitiba até fazer os dois gols e o abafo do Figueirense foi um abafo mais no clima do estádio ali com o Figueirense recuado e o gol saiu de escanteio não foi nem de jogada trabalhada como os dois gols do Curitiba saíram então o time tá nessa eu achei que perdeu um pouco essa compactação que era uma marca do time chega um pouco mais rápido no ataque mesmo o Teleco tem razão ao mesmo tempo toma muito mais susto lá atrás do que tomava essa era uma marca o torcedor que ia na arena já sabia que não ia tomar tanto susto lá atrás a chance do adversário não ia ser tanta chance assim e agora não tá acontecendo até com um pouco mais de frequência as substituições não gostei ali por exemplo eu não teria tirado o Bruno por exemplo teria colocado o Guilherme mas não tirado o Bruno o Elias foi ridículo os dois jogos até quando ele vai ter que entrar é mas o Elias acho que tem que entrar mesmo ele joga bem é maior salário do time tem 40 gols ele derrou o time nos dois jogos ele tem o salário do time mas ele tá jogando nada não tem condição ele fica selado em tanto tempo não tem que ver isso ele entrou em campo só quando o time acabou e foi muito mal de novo nesse jogo contra o Figueirense na minha opinião é mas uma hora ele vai ter que jogar porque ele vai ter que pegar o ritmo não tem jeito enquanto isso vai perdendo ponto a questão não é essa a questão é que ele vai ter que ir jogando entrando aos poucos e jogar não tem jeito ele não podia entrar aos campos entrar aos poucos aos 15 do segundo tempo mas ele entrou pouco entrou o que? com 25? entendeu? não muda 10 a menos está jogando absolutamente nada o time piorou nas duas vezes que ele entrou em campo não é obrigado a entrar enquanto ele não tiver em forma o Corinthians jogou 4 pontos no lixo não concordo com as vezes que tem que jogar e acabou se não tem condição não joga está jogando absolutamente nada mas enfim e André? André esse gênio o Baltazar do século 21 ele teve ele pegou uma bola sem goleiro na pequena área tinha o gol inteiro ele cabeceou em cima do zagueiro e disseram que ele e teve gente que falou que ele jogou bem quero ver a opinião de vocês um centroavante que tem uma bola sem goleiro na pequena área e perde o gol e tem gente que elogia enfim eu que sou mal-humorado o André não joga nada ele não deve ter sido contratado cada vez que ele entra em campo fica claro que ele é ridículo agora se alguém quiser defender fica à vontade e assim eu não achei tudo patético também porque com todos esses defeitos que a gente já falou o time o cara tirou uma bola dentro da linha do André o Giovani perdeu dois gols o André foi bem ele pegou o gol inteiro ele cabeceou em cima do zagueiro sem goleiro ele foi bem? não ele tirou do zagueiro do goleiro que é o que importa ele não viu não tinha goleiro o goleiro estava fora da jogada ele cabeceou certinho não dá pra saber que o cara lá dentro não tinha goleiro no gol aí nem demais não tinha goleiro ele cabeceou não é ele que tirou do goleiro desculpa não tinha goleiro no gol ele não tirou do goleiro mas era gol era gol um cara correu lá pra dentro e tirou a bola pelo amor de Deus falar que ele fez bem o gol inteiro ele cabeceou onde estava o zagueiro não tinha goleiro ele não tirou do goleiro coisa nenhuma se o zagueiro tirasse o goleiro do outro lado eu não teria pegado mas enfim o Giovani perdeu o gol também que dava pra ele ter acertado o outro lado por exemplo o Romilho perdeu aquela cabeçada que era virada em um minuto também então você ainda criou algumas chances por isso que eu não achei uma toção tão potente então deixa eu colocar uma coisa aqui para a discussão da nossa mesa que não é nem redonda nem quadrada quem sabe triangular hoje é triangular é um triângulo escaleno você diria até lá é verdade então pergunto pergunto aos senhores o time mas não foi uma organização do time foi assim rompantes individuais na força da torcida os jogadores se esforçando aquele extra para fazer aquela abafa mas eu não vi jogada nenhuma do time vi o time mal colocado vocês viram assim também ou acharam que o time está bem armado achei que o time foi mal armado e também jogou mal individualmente porque não é culpa do Cristóvão o Balbuena por exemplo que vinha bem deu dois gols para o Figueirense em falhas individuais dele como o Iago já tinha falado no clássico enfim eu achei que individualmente o único que teve no seu normal foi o Endo o Marquinhos Gabriel por isso que eu detesto analisar futebol com número se você for analisar futebol com número o Marquinhos Gabriel deu um passe para gol porque a assistência para mim é o fim do mundo enfim ele bateu o escanteio porque ele não fez o gol nas estatísticas ele vai dizer que ele deu um passe para gol a torção do Marquinhos Gabriel foi medonha ele foi ridículo o jogo inteiro o Léo Príncipe eu achei que não comprometeu que era a novidade do time a zaga foi muito mal o Rodriguinho eu achei que fazia uma partida ok 5, 5,5 não teria tirado ele o Giovani Augusto sim, jogou mal de novo o time foi muito mal e o André é isso se você tem uma chance sem goleiro ele perde fica difícil porque assim me preocupa mais que o resultado o desempenho do time que foi muito mal porque o Corinthians já jogou muito bem e empatou em outras oportunidades e já jogou muito mal e ganhou isso daí faz parte do futebol por isso que tem graça mas eu não estou sentindo firmeza eu não estou vendo o time bem armado não estou vendo o time bem postado você pode falar sobre isso o Corinthians é o vice-líder está dois pontos do líder estava três ninguém está questionando tabela não precisa nem da gente aqui qualquer pessoa pega o jogo 9 é a tabela a questão é que o Corinthians não joga futebol de vice-líder nunca jogou no campeonato e está evoluindo de vez de evoluir você vê nesse momento o campeonato o Atlético Mineiro crescendo o Santos com os jogadores na seleção melhorando e o Corinthians piora empaca não está jogando absolutamente nada até porque o time é fraco em relação ao time que foi campeão ano passado mas mesmo esse time já jogou mais com esses mesmos jogadores como eu disse eu achei que o time perdeu um pouco a compactação mesmo piorou nesse sentido e é um time que antes era muito mais seguro atrás está tomando mais contra-ataques está tomando mais oferecendo uma chance de gol para o adversário então antigamente agora no passado recente quando o time era atacado você viu os 11 atrás da linha da bola não deixando o outro adversário nem chegar perto com a dificuldade lascada de chegar e depois partia para o contra-ataque todos juntos e agora os jogadores estão ficando ali meio na frente sem voltar então realmente nesse sentido não está jogando muito bem mesmo bom gente eu acho que deu para fechar o jogo com a Figueirense está um pouco longe ainda do jogo contra o Colorado a gente vai falar no próximo podcast do 94 sobre o jogo do Inter quem quem está mais empolgado eufórico para começar a falar desse desse despacho eu aceito ele que fala tchau pato adios pato nunca mais eu estou muito feliz porque olha desde que ele foi despachado lá para o São Paulo eu estou falando não agora vai vender o pato e ele foi assim acho que ele passou como especulação em todos os times da Itália da Série A em metade dos times ingleses e uma boa parte dos espanhóis o Vila Real ainda não tinha passado por incrível que pareça e também alguns franceses aí na Turquia na China finalmente ele conseguiu a gente conseguiu se livrar dele é um cara que não só dentro de campo que ele não que ele não deu muito certo mas fora de campo uma pessoa que irritou ao máximo corintiano desrespeitou instituição torcida puxa vida eu acho que um jogador que não ia render nada se entrasse em campo também Rodrigo eu acho que vai ser algo melhor para todo mundo para o Corinthians que não fazia muita questão que ele estivesse lá para ele que também não fazia muita questão do Corinthians para o torcedor que também ia ser difícil se acostumar com a ideia e o Corinthians ainda pegou um caraminguá aí alguma coisa um dinheiro que imaginava que não ia conseguir mais pegou alguma coisa em torno de 10 milhões de reais vai pegar mais aquele 7 do Jackson que veio na troca vendeu por 22 mas a parte do Corinthians foi 7 então você pegou 17 dos 40 que você gastou o prejuízo está aí não tem como fora o salário não tem muito jeito o prejuízo como a gente sempre vinha dizendo o prejuízo já estava confirmado você ia tentar minimizar e foi isso que eu acho que eles conseguiram no final da história devem anunciar aí nesta quarta-feira no máximo que mais tardar nesta quinta etc e anuncia e a liberação dele eu acho que vai ser bom para todo mundo quero dizer para vocês que estamos gravando esse programa na segunda-feira à noite já madrugada já virando para terça-feira apesar do tarde do horário grande Basílio Ruiz Guedes do seu sete ano acordadíssimo e agora há pouco nós colocamos aqui em casa para ouvir e dançamos junto pato, banto e cantamos e xingamos golpato 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 que vai para o raio que o carregue vai para o Vigia Real vai para o inferno e imagina a alegria de Tobias Zé Maria Moisés Ademir Vladimir Russo Deus Basílio Luciano Vaguinho Geraldão Romeu Cambalhota Oswaldo Brandão em memória ver que esse cara ainda falaram em usar 77 essa aberração esse cidadão que inventou o coração no ar que desrespeitou a história do esporte do clube com os paulistas seria um absurdo ele vestir algumas coisas de novo 77 seria o caso de internar o departamento de marketing graças a Deus ele vai embora que não volte nunca mais a vestir a camisa do Corinthians a pior contratação da história do Corinthians desde Paulo Nunes quer dizer eles dois que vão para o inferno junto é absurdo o Bessoni tem razão jamais vai ser o prejuízo já está feito não teria como repor a partir do momento que foi feita a contratação qualquer coisa que se livrasse era bem feito tem gente que critica o empréstimo no São Paulo foi ótimo não pagou salário ele não ganhou nada no São Paulo ainda trouxe o Jadson que foi campeão brasileiro enfim é óbvio que a negociação foi péssima agora se livrou desse cidadão seis meses antes ia perder ele de graça ia ter que aguentar até o final do ano atrapalhando o time e ganhando 800 pau por mês então graças a Deus gol Pato quem não acredita em mim verá amanhã pode procurar amanhã nas minhas redes sociais procurar amanhã no meu canal de Youtube porque eu gravei eu e Basílio dançando gol Pato Sarava São Jorge enfim Pato nunca mais olha que nós temos André Luciano Romero e ainda assim Pato não fará a menor falta porque dignidade não tem preço falei alguém mais quer falar alguma coisa cidadão eu quero saber quando que ele vai de vez quando que ele embarca acho que é amanhã ou depois vamos levar ele para não ter dúvidas você não quer levar ele Vessoni faz uma matéria para o lance aquelas matérias de levar no carro não para mim deu já comentei tudo que eu tinha que falar dele eu queria ter esse equilíbrio de Rodrigo Vessoni bom sem Pato a gente vai falar muito sobre Corinthians Inter no próximo podcast bom mas antes da gente chegar na parte final já Teneco você tem mais livros? então quem foi o ganhador do livro no podcast mão 92 foi o Misael Morena de Bauru mas não desanime cara ouvinte porque eu vou sortear mais um livro a a tag é podcast mão 93 tá certo? então você continua postando aí tag podcast mão 93 aí uma gentileza da Globo Livros e você leva o livro do Casa Grande e do Sócrates né Sócrates em Memória certo Vitor Guedes é um ótimo livro ou um muito bom livro? olha eu gostei muito né falei sobre ele no último podcast já li fui presenteado pelo Gilvão Ribeiro que escreveu em parceria com Casa Grande é eu gosto muito de do Corinthians no Lego de literatura e são dois personagens que dão uma grande história enfim gosto de política também envolve tudo isso quem gosta do assunto vai gostar do livro tenho certeza ficamos por aqui Vitor Guedes não sei eu tô tão feliz que se quiser a gente pode ficar falando até amanhã né sobre Stephanie Brito quem você acha mais gostosa? Stephanie Brito ou a filha do Berlusconi? ou a Fiorella Matheus? quem que você prefere? eu gosto do gol do Corinthians viu Vitor Guedes desse daí eu não quero sinceramente nunca mais ouvir falar de Alexandre Pato muito obrigado boa viagem chegou foi recuperado pelo Corinthians certo? pelo menos essa gratidão poderia ter tido nunca se interessou em jogar futebol em se empenhar não se empenhou no Corinthians não se empenhava muito lá no São Paulo entrou teve até uma uma fase razoável lá no São Paulo no Chelsea a reclamação era que ele não se empenhava pra entrar em campo e provavelmente estaremos ouvindo isso de novo no Vila Real mas eu não já vou colocar um filtro aqui pra não ouvir Vitor Guedes este foi meu boa noite pra você Bessa não sei o boa noite rapidinho a gente vai falar no podcast Mão 94 de Corinthians e Inter mas além de Fagner que deve votar no Del Príncipe você acredita alguma novidade pra esse jogo aí? Elias, Guilherme o que você acha que vai acontecer? eu acho que o Elias não vai dar um rotundinho talvez comece o jogo além do Fagner só isso eu acredito que vai acontecer isso também então tá esse foi o podcast Mão 93 vão me xingar que dizem que quando o Barco Belo não está aí ao Ancoro o programa é mais curto o que é injustiça da oposição? a questão é que o dia jogou no sábado e o próximo jogo é só domingo não tem jogo no meio de semana e nós todos estamos ainda em estado de graça eufóricos com despacho de pato então já comemorei já queria na Paulista comemorar não deu tempo então o programa de hoje foi mais curto mas vocês aguardem 94 terá mais assuntos possivelmente tá certo? voltamos então e vai Corinthians Teleco vai Corinthians um abraço Vess valeu um grande abraço até a próxima podcast 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 viss 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 O que é isso?